Fala minha galera do Spotify, fala minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos galera, hoje vamos falar de uma temática extremamente importante na sua jornada, sobretudo uma jornada que foi criada para dar certo. Como diz o Jerônimo Temer, você, eu, todos nós somos projetos criados para dar certo. Então para que isso ocorra de fato, é fundamental que você internalize alguns conhecimentos que farão com que você transforme a sua mentalidade. Lembra, os seus resultados, eles são fruto da sua mentalidade. Mas antes de adentrarmos as diretrizes do episódio de hoje, é fundamental que se você está no Spotify, você siga o podcast do professor Alan e ative as notificações. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta, às seis e seis da manhã, nós temos um episódio novo. Ainda neste ponto, é fundamental que você ative as notificações. Assim, todas as vezes que um episódio novo for ao ar, você será notificado, será notificada pelo Spotify. Ainda nos três pontinhos, vai lá e deixa as cinco estrelas. Isso indica que, de fato, o podcast do professor Alan tem impactado significativamente na sua jornada estudantil e na sua jornada de vida. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Fechado? Bacana? Então, vamos lá. E a temática de hoje, ela é extraída de uma frase trazida de um importante filósofo que tem a sua filosofia baseada no estoicismo. Esta filosofia ligada, especificamente, é uma reflexão extremamente atual relacionada à sua preparação para concursos públicos. A frase é assim, Anduiz, sofremos mais na imaginação do que na realidade. O que que isso tem a ver com a jornada que você vivencia no cenário de preparação para concursos públicos? Muitas vezes, quando surge uma nova jornada estudantil, e quando eu falo de uma nova jornada, eu estou falando de um concurso de um concurso ou que saiu o edital, ou um concurso que definiu a banca examinadora, ou de um concurso que foi autorizado, ou seja, que exista algum indicativo que este edital, ele vai sair, ou que ele já tenha sido publicado, ou que esta preparação, ela irá ocorrer. O convite aqui é para você enxergar como é que você se sente nesses momentos em que você tem notícia de uma banca contratada, que você tem, efetivamente, a notícia de um edital publicado, ou que você está na reta final, no mês final para a realização de uma prova. Note que existem diversos núcleos que vão circundar o cenário relacionado à temática do podcast de hoje. Mas todas elas estão ligadas a uma prova, que é a prova de concursos públicos, que vai acontecer em algum momento ou que já tenha acabado de ocorrer. Na nossa imaginação, sempre o ato de sofrimento, é o que o Sêneca traz, ele é maior do que, efetivamente, a realidade que nós, efetivamente, vivenciaremos. Quando a gente pensa, por exemplo, na preparação, note que, principalmente, quem tem uma característica forte de viver no futuro, e eu chamo a atenção que o objetivo aqui não é, efetivamente, tratar da ansiedade, principalmente se essa ansiedade é considerada uma ansiedade já patológica, existem profissionais especializados para isso, e o objetivo não é ingressar no campo da psicologia, no campo da psiquiatria. Nós respeitamos, enquanto treinadores, bastante esse campo. Mas aqui o objetivo é de lhe trazer muito mais para fatos do presente. Quando você está na sua preparação, note que você consegue analisar uma meta e você consegue colocar em prática aquela meta que foi fixada para você. Talvez você ainda não tenha fixado metas estudantis, e aqui te sinalizo o quanto é importante que você tenha metas a cumprir, porque a existência de metas fixa para você um parâmetro, fixa para você um caminho, um direcionamento para o seu movimento. Ou seja, as suas ações, elas passam a ser direcionadas em busca do seu objetivo. Quando você não tem meta, você exerce este movimento, porém de forma aleatória. Ah, hoje eu estudei três horas de raciocínio lógico. Amanhã, ah, eu estudei uma hora de um assunto lá que eu gostava de raciocínio lógico. O outro eu já não gostava, então eu pulei para a informática e estudei duas horas do assunto de informática que eu gostava. Note que você não tem sequência, então a ação não é direcionada. E se a ação não é direcionada, ela não leva ao seu objetivo. A ação não precisa ser direcionada. E para ela ser direcionada, você precisa saber o que vai fazer. Então, ter metas é fundamental. Então, o sofrimento de algo que ainda vai ocorrer, ele costuma, e por isso está na imaginação, ele costuma, é a visão do Sêneca, da qual compartilho, esse sofrimento na imaginação costuma ser maior do que efetivamente aquele sofrimento e esse é que vai ser um sofrimento, ele se realiza dentro da jornada. Então, às vezes, como nós imaginamos, terei que estudar durante este final de semana por quatro horas. Às vezes, o sofrimento ligado àquelas quatro horas que você vai precisar estudar é muito maior do que efetivamente quando você estiver estudando. começa a pensar nisso, começa a raciocinar quais são os fatores que fazem você ter preocupações constantes do futuro e não viver o presente. Aliás, a preparação eficiente para concursos exige que você viva o presente. Não adianta o e-se negativo, porque geralmente o e-se é negativo. E se chegar no dia da prova e me der um branco? E se chegar no dia da prova e eu não conseguir entender o que a banca está abordando? E se eu passar mal no dia da prova, de tanto nervoso? E se eu não conseguir chegar ao final da jornada? Este e-se, da nossa imaginação, ele costuma ser um e-se carregado de pensamentos negativos, carregado de um cenário negativo. de medo, que é a convicção justamente no pior cenário. Eu te convido ao e-se positivo. É a primeira forma da gente sofrer menos na imaginação. E se cair ou caírem as questões que você estudou? E se, de fato, esse edital trouxer um peso acentuado para as disciplinas que você mais gosta? Isso aconteceu com algumas provas recentes. Muita gente não gosta de raciocínio lógico, não gosta de informática. E várias provas vieram sem raciocínio lógico e informática. Então, lá no momento anterior, você imaginava, nunca vou fazer uma prova de tribunal, porque consta muito redação, é raciocínio lógico, é informática. E eu não consigo aprender essas matérias. E note que vem o diferente que estava na sua imaginação. O mesmo acontece com a prova. Talvez você esteja imaginando a prova em um pior cenário, esteja sofrendo, sem efetivamente produzir da melhor forma, porque você não consegue dar espaço para a sua efetiva produtividade, porque a sua mente está preenchida com a preocupação. Dê espaço para que você consiga progredir. Dê espaço para que você consiga efetivamente tirar esse sentimento de sofridão, de, efetivamente, dê uma convicção negativa para colocar aí a fé, a convicção positiva, a convicção que você consegue, que você é capaz, que você está no caminho certo, que você está fazendo o seu melhor e que já já você estará comemorando a sua aprovação, estará tirando uma foto, uma selfie da sua posse com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, celebrando tudo aquilo que você efetivamente planejou ao longo de um, de dois, de dois anos, de três anos, de seis meses, de quatro meses, não importa o tempo, o que importa é a sua convicção de que esta aprovação virá e ela depende de que você faça o seu melhor. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você. pega o botão de compartilhar no Spotify, no YouTube, vai lá no WhatsApp, escolhe uma pessoa ou um grupo e encaminha para esta pessoa. Talvez ela não esteja enxergando a belíssima realidade que se apresentará à frente dela a partir do momento que ela tenha o pensamento voltado para esta realidade atual e construa no presente o que quer do futuro e não fique sofrendo com as possibilidades ruins deste futuro. Certamente, essa pessoa, quando chegar neste momento do episódio, vai visualizar que ela só pode vir caminhar para uma pessoa e que você escolheu ela, ela, você escolheu ela para, de fato, receber este episódio. Isso é muito, de fato, gratificante. E você que foi contemplada, que foi contemplado com este episódio, siga esta missão, siga esta corrente e encaminhe para a próxima pessoa. Assim, não tenha dúvidas que você estará transformando a sua realidade, bem como das pessoas que fazem a diferença para você e que, de fato, você quer visualizar aqui para as pernas. E se você está estudando para concursos públicos, mas não sabe por onde começar, se for o seu caso, ou você já estuda, mas não sabe se está no caminho certo, se você já estuda, mas parece que não sai do lugar, que não consegue melhorar o seu desempenho. Parece que está andando em círculo. O primeiro passo para você sair dessa atmosfera é você buscar ajuda. Na descrição deste podcast, consta o meu WhatsApp, o 719-9381-1035. Manda mensagem e solicita e diz, professor, estou ouvindo o episódio de número 107 e preciso de ajuda, preciso de uma análise de perfil estudantil para entender o que, de fato, tem travado a minha preparação ou, efetivamente, para que eu possa saber o que fazer, para que eu possa saber por onde começar. Fechado? Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 108. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto